Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos jogar um jogo mais do centro chamado ClickCookies ClickCookies é um jogo de navegador, onde se basicamente não faz nada a não ser clicar Clica rendendo cookies e assim você vai comprando e transformando num mega empresário de cookies Você faz coisa que transforma uma senhorinha em monstro Mas tu não vai chegar tão longe, eu vou só mostrar o jogo pra vocês Mas é um jogo que eu jogo há muito tempo Eu sempre quando eu lembro eu abro ele e deixo ele aberto no meu computador por muito, muito tempo Já cheguei muito longe, mas cada vez que você formata o computador Ou acontece com o curso do navegador, ele reseta o jogo Então, você perde tudo É um joguinho que todo mundo olha e fala, nossa, que nada a ver, o que você está fazendo aí? Mas é um joguinho que quando começa você não para, você sempre está andando no auttab e entrando no navegador Pra mexer no joguinho e assim vai Bora lá dar uma conferida, aqui está o jogo Basicamente, desse lado direito aqui ele tem umas coisas que aqui são as senhorinhas e aqui são os dedos automáticos Basicamente, o que você tem que fazer é clicar nos cookies e comprar Isso vai clicando, olha lá, já apareceu, cada 15 eu preciso comprar um cursor Mas vamos dificultar, vamos colocar cada 10, eu preciso de 300 Então, são 300, eu preciso dar 305 cliques Então vamos lá, vamos dar 305 cliques Pra comprar 10, vamos comprar 10 em 10 Apesar que o cursor até não é tão complicado, mas aí senhorinha é complicado Vamos build um cursor até o cursor até depois Olha aqui um cookie Nossa, ele vai fazer mais rápido Deə vontade de comprar agora É só que vamos dar mais dinheiro Eu preciso comprar... Não, eu vou fazer 10 em 10, vou borrar Eu vou bolar os sistemas, eu preciso muito rápido das 300 Agora ele me dá 7 cookies por segundo, então é 7 cookies por segundo mais o que eu clicar aqui e daí ele vai indo, agora é só bem mais rápido, vamos crescer rápido, vamos colocar no 1 aqui, que daí a gente consegue fazer mais rápido senão vai demorar muito A hora de terminar aquele cookie aqui em cima, o frenesi vai diminuir muito, vai diminuir 3 eu acho, vamos lá, o negócio do jogo é clicar freneticamente, você precisa comprar uma farm ali, comprando uma farm já melhora muito, vai fredesina, vamos comprar essa tempo, isso aqui dá para comprar esses dois aqui, já vai subir bastante lá, já está começando a me empolgar, estava crescendo bastante, bom, tive um problema, minha webcam não estava aparecendo, a hora que eu fui colocar para aparecer ela travou, e eu não consegui fazer ela aparecer nunca, agora estamos com a webcam, agora você já conseguiu farmar bastante coisa, a gente vai aqui, tem uma farm, aí ela travou de novo, tá, então a gente precisa de 12 mil para comprar alguma coisa, se não me engano, não, esse aqui é o banco, não, eu não sei o que, vamos conseguir de novo, ah, esse aqui vai, esse aqui é 11 mil, essa aqui é, ah, mil só vamos gastar, beleza, agora já duplicou as gramadas, é, não, acho que está a mesma coisa, é, aqui a gramada, eu consigo ver eles em algum lugar, vamos apagar tudo aqui, esse aqui, e vamos vir aqui no stats, aquele que diz aqui, que eu fiz, gramadas atuais eu fiz, então ela me dava um cada um, esse aqui me dá quanto, autoclique cada 10 segundos, 0,4 por segundo, ela me dá 2 por segundo, é bem diferente, esse aqui já me dá 8, e esse aqui não está com o doplicado, vamos continuar clicando aqui, que tem que chegar bastante coisa, mais 1000, próxima 1400, precisa de mais uma daquela ali, agora já está subindo bem rápido o dinheiro, daqui a pouco você nem clica mais direito, mas aí cada clique fica bem mais valioso, vamos lá, cansa o dedo, destrói o mouse, mas é uma coisa que, tipo droga, você começa a usar e não para, clicar, 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 pula lá, já está me dando 4 em cada clique, eu nem tinha reparado nisso, vamos lá, sacando com a mesma farm, eu espero os 12 mil, não Deus não, está muito longe, vamos para essa aqui, comprar mais desses, mais desses, e vamos comprando, já vou comprar mais ganho agora, vamos lá, já comentou bastante, já estamos em 51, 51 mais os cliques, que é 4 cada clique, e eu clico mais aqui, sei lá quantos cliques dá por segundo, quando, já tu vai conseguir comprar a fábrica, não, o planeta não vai, eu sei que é essa fábrica, e essa é o banco, se não me engano, nossa olha, já está em milhões ali, aqui já está em 74 e tal, já vai subindo bastante, e assim vai, agora cada vez você consegue comprar coisas mais rápido e mais rápido, e vai indo, não sei se eu compro mais por source, eu espero comprar, esse aqui vai me dar, vai ser twice ela está me dando 2, eu tenho 13, tá, subir 26, essa aqui eu tenho 6, dá 8, vamos comprar aquela ali, vamos comprar aquela ali, vamos ver se chega a 100, se chegar a 150 cliques, mas eu vou colocar num mais adiantado, para vocês verem, não está longe, porque eu relembrei desse jogo, foi ontem acho, então está bem, bem cru ainda, olha lá, 107, agora vamos tentar chegar a 150, agora que a gente chegar a 150 ali, a gente vai para o outro, aí deve dar 4, vamos comprar, um decado aqui, olha aí, agora já começa a subir bastante, agora é bem facinho, ainda mais comprando o Granite, vamos comprar ela, já vai 20, 24, vai rapidinho agora, para comprar o cursor, ainda que é mais, é bem pouco o cursor, quanto que é esse aqui, 10 mil, 10 mil, essa aqui seria mais comprar, vamos ver o que a gente consegue de dinheiro, já começa a subir bem mais rápido, dá para chegar a 10 mil, dá para esperar e eu, vontade de comprar uma farm, apesar que dá para comprar uma mina, vamos comprar uma mina, ao invés de comprar um upgrade, aquela mina está me chamando né, vai ser uma mineradora de cookies, deve ser, bom, para caramba, vamos entrar em uma mina e minerar cookies, coisa de gordo né, não adianta, vamos lá, estamos em 7 mil, 7 mil, estamos em 9 mil, a gente precisa de quantos? 12, 12 redondo, olha lá, ótimo né, clicktastic, é, eu sou o clicador, meu mouse deve estar gritando ali agora, socorro, me tire daqui, vamos lá, de 125 eu acho que eu até atinge até os 150 agora, comprando a mina, 172, cara, a mina me dá 47, eu vou deixar ela sozinha aqui, olha o tanto que sobe agora, agora vai muito rápido, vamos comprar uma farm, eu vou deixar, eu vou deixar ele sozinho aqui e vamos mudar de click cookies, agora vamos colocar no atual que eu estou jogando faz pouco tempo, esse aqui é o mais atual, a gente está fazendo 434 mil, cada vez que eu aperto eu ganho 8 mil cookies, mas a gente não conseguiu nenhum sugar lapse, a gente não pegou lags nenhuma vez, olha lá, eu estou jogando há 17 horas, então é bem pouco eu estou jogando, comprado outros que eu já joguei meses, e basicamente o que você faz, você deixa ele aberto, você pode fazer outras coisas, pode fazer o que for, você deixa ele sempre aberto, ele vai trazendo cookies para você ali, bem de boa, lógico, o meu computador fica ligado basicamente 24 horas, então eu deixo o click cookies aberto, não me incomoda, quando eu vou gravar, quando eu jogo algum jogo online que comece a pesar, eu fecho o navegador, porque eu tenho muitas abas abertas, então basicamente ele vai ficar ligado direto, vamos ver daqui um tempo para quanto vai estar, mas acho que eu faço outro vídeo, esse aqui foi mais para mostrar o jogo, que é uma coisa viciante que você não fecha, e não jogue, eu vou comprar mais coisas aqui, o ruim disso aqui é que ele sobe muito pouco lá, no começo ele começa a subir igual eu comprei a mina no outro ali, subiu absurdamente, a diferença é muito grande, aqui a diferença já não é tão grande, já não sobe tão rápido, mas dá para deixar bastante tempo, basta comprar uns bancos aqui, o bom é que você vai comprando coisas bem rápido, essas coisas que você compra aqui, tem coisas que são boas, tem coisas que são tipo, aqui a produção se aplica mais 2%, mas tem coisas que vai fazer a tua grandma ali virar um monstro, vai começar a aparecer bichos aqui, então o jogo tem umas coisinhas que às vezes você tem que ficar olhando, você não pode deixar para sempre, senão esses bichinhos começam a comer e você começa a perder cookies em vez de ganhar, vamos dar uma olhada nos meus stats, aqui eu tenho alguns upgrades já, cookies e aqui são os achievements, esses daqui são de click não, é ali mesmo, esse aqui ó, eu fiz 1000 cookies de click, então tipo, dá quase 1000 clicks, essa aqui ó, 100 mil cookies, então isso aqui, eu acredito que pelo menos, agora tá me dando aqui ó, 10 mil, eu acredito que eu dei uns 10 mil clicks, aqui, 10 milhões, sei lá, eu dei muito click, eu perdi muito tempo desse jogo, essa aqui, ah, primeiro ele vira do milk, bom, depois ele vira do chocolate, e o leite assim vai melhorando, aqui não tem muita coisa a fazer, coisa pra caramba, aqui tem os upgrades, aqui são todos os activments, se eu não me engano, eu não consegui ter todos, mas eu cheguei bem perto disso uma vez, quando eu trabalhava em uma pizzaria e eu deixava aberto a pizzaria, aqui vai ter o quanto eu tenho em banco, o quanto eu já produzi, e aqui tem todos os tempos e nessa sanção, que quando eu der o legacy aqui, ele vai, ó, se eu clicar aqui, ele vai resetar meu jogo e ele vai me dar pontos, ele vai melhorar em algumas coisas, é, prestígio no caso né, que ele vai dar, ele vai melhorar e eu vou conseguir as coisas mais rápido, ganhar mais dinheiro mais fácil, e se eu não me engano tem activement aqui que você precisa estar, é, tá produzindo, tá produzindo não, tipo, você precisa estar muito grande, você precisa estar com, é, eu não lembro o que que vem por último aqui, mas tipo, você tem que estar igual tipo com 5 mil bancos, e pra daí poder, é, vir aqui e prestigiar, então é bastante coisa, mas pra frente vai liberar, eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar mais pra frente, porque eu vou continuar jogando isso aqui, então é isso, foi um vídeo mais ou menos curto aqui, só pra mostrar um jogo que eu era viciado, já fui viciado, sou viciado, e voltei a ser viciado, que é um jogo que não é nada, é um joguinho de navegador ali, que você não dá nada, mas na hora que você começa a clicar no cookies ali, você não quer parar de clicar no cookies, e você quer ter, quer ver o final do jogo, e o final do jogo não existe, porque quando você chega muito longe, você reseta o legado e começa do zero, você vai estar sempre olhando ele de tempo em tempo, e eu recomendo não abrir, porque senão você não vai conseguir fechar. Espero que tenham gostado, então deixa o joinha, comenta, curta, compartilha, e até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.